No ocidente titubeia, o Estado Islâmico amplia suas fronteiras no Oriente Médio. Depois de seis meses de investidas dos Estados Unidos e de seus aliados, apenas 1% do território iraquiano foi recuperado dos terroristas. Sinal de que os mais de 2 mil ataques aéreos contra os alvos inimigos ainda não causaram muitos prejuízos aos terroristas. O problema é que poucos países querem se arriscar a lutar por terra. Também conhecido pela sigla ISIS, o grupo extremista não surgiu da noite para o dia, mas só ganhou repercussão quando seus shows de horrores começaram a vir a público através da internet. Decapitações, fuzilamentos e até a incineração de jornalistas, militares, religiosos e voluntários de organizações humanitárias chocaram o mundo ocidental. No Oriente, as práticas de selvageria já eram conhecidas há mais de uma década, a crucificação de infiéis, a sequestros, a estupros coletivos de meninas e mulheres, a aliciamentos forçados de meninos e tudo isso em nome de Alá, sob o santo véu do Islã, a religião usada para justificar toda e qualquer bestialidade dos extremistas. O Estado Islâmico ganhou força principalmente com o caos no Oriente Médio. O ISIS vem consolidando seu estado de terror no vácuo da ordem, em nações como o Iraque, como a Síria e agora a Líbia, países dominados pela corrupção, politicamente instáveis e sem uma forte liderança nacional. Com a internet como aliada, os aliciadores não conhecem fronteiras e atraem facilmente para sua jihad, a Guerra Santa, fanáticos de todos os cantos da terra. Britânicos, franceses, belgas e até brasileiros estão se juntando à causa. Estima-se que dos 31 mil combatentes, 15 mil sejam estrangeiros. Esta semana, diplomatas iraquianos criticaram a omissão do Brasil diante do conflito. O nosso país não faz parte da coalizão contra o Estado Islâmico, não enviou tropas, não enviou armas, não enviou equipamentos, não ofereceu treinamento, nem mesmo ajuda humanitária e sequer se pronunciou de que lado está. Nem é preciso, né? O Brasil, que tem como lema o diálogo com terroristas, permanece em cima do muro. Com o avanço do nazismo no século passado, países que tentaram se manter neutros acabaram subjugados. E o mundo só se livrou de Hitler e de seu ideal totalitário quando finalmente se uniu e pagou o alto preço da guerra. Só uma forte coalizão poderá deter o avanço do Estado Islâmico. É preciso eliminar seus líderes e destruir sua causa. O ideal medieval de transformar o mundo num califado, um Estado único, sem fronteiras, sem liberdades, sem diferenças, regido pelas opressoras leis islâmicas. Como a peleja contra Hitler, a guerra contra os terroristas será difícil, sangrenta e longa. Para o general americano John Allen, que lidera a coalizão, este conflito será a luta de uma geração. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã Jornal da Manhã